A população do semiárido que sofre com a seca já sonha com a água. O projeto de integração do Rio São Francisco, em breve, vai abastecer mais de 390 municípios do Nordeste, onde a estiagem é frequente. A obra de integração vai beneficiar 12 milhões de pessoas e é fundamental para evitar que a população sofra os efeitos da seca. Fazem parte do projeto o túnel Cunca 2, na Paraíba, a estação de bombeamento de água de Cabrobó, em Pernambuco, e o canal de Jati, no Ceará. Veja na reportagem da NBR. É noite e o ritmo no canteiro de obras não para. A cidade de Jati, no Ceará, é o ponto onde se encontram dois dos seis trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Os dois funcionam 24 horas, todos os dias da semana. Empregam mais de 5.700 trabalhadores, como o motorista de Jauma, que depois de um emprego na Bahia, voltou para a cidade onde nasceu. Como eu vim de outra obra na Bahia, já vim direto para casa, fica melhor você trabalhar em casa, né? Porque você está na cidade dos outros. O trecho de 140 quilômetros, que vai da captação do Rio São Francisco, em Cabrobó, Pernambuco, até Jati, tem 65% das obras executadas. O trecho de 39 quilômetros, que começa em Jati e vai até Brejo Santo, também no Ceará, tem 25% de execução. Nestes dois trechos de obras, estão em construção três estações de bombeamento, que vão elevar a água 176 metros acima do Rio São Francisco. Isso equivale a um prédio de 58 andares. Também estão em construção seis barragens, a ampliação de um açude e o reservatório do Jati. Aqui vai ser o reservatório do Jati, um dos 27 que estão sendo construídos ao longo dos canais de integração do São Francisco. Esses reservatórios vão abastecer as vilas e comunidades por onde os canais vão passar e vão também controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. Os reservatórios maiores vão gerar ainda a energia que vai ser utilizada nas estações de bombeamento do projeto. O reservatório do Jati vai acumular 28 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer Fortaleza e a região do Cariri. Vai mudar de vez a cara do Nordeste. Passar para um Nordeste mais desenvolvido e com as pessoas participando desse desenvolvimento. Isso é que é importante. Vai ser a redenção do Nordeste. No total, a obra de integração do São Francisco tem mais de 470 quilômetros de extensão e emprega mais de 10 mil trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou obras do eixo norte do projeto. Em Jati, ela visitou os canteiros do vertedouro, da barragem e do reservatório. O Nordeste está mudando porque antes as pessoas passavam por aqui, passavam por essa região e eram retirantes que iriam para o Sudeste e o Sul do Brasil em busca de melhores oportunidades porque durante a seca aqui não tinha água. Agora, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o esforço de vocês, com o apoio de todos os moradores aqui da região, nós estamos fazendo uma obra, ela não só leva água, ela traz os nordestinos que saíram daqui de volta para suas terras. A economia da região toda cresceu, vai trazer um outro tipo de desenvolvimento, tá? Porque hoje ela se desenvolve através do emprego que você gera e com a renda que você gera em toda a cidade, toda a região. E a partir da água, na hora que você tem a água, você parte para uma industrialização melhor. Na hora que a gente dá uma garantia de segurança hídrica para essa região, você garante principalmente o desenvolvimento, porque você não tem escassez de água e uma dependência menor da situação climática que é muito constante aqui no Nordeste. Nós dividimos todo o eixo para efeito de planejamento e execução de obra em três metas, tanto o eixo leste como o norte. No norte, nós temos a meta 1 norte, que vai da Embocadura até o reservatório de Jati, esse que nós estamos, tá? A meta 2 norte, que vai daqui do reservatório de Jati até o reservatório de Boi 2 e a meta 3 norte, que vai do reservatório de Boi 2 até Engenheiro Ávila, tá? Então, essa divisão foi para facilitar o planejamento e a execução. As estações de bombeamento são responsáveis por fazer a água subir o morro para que ela continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas em edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. A presidenta Dilma Rousseff visitou a casa de bombas e viu de perto como vai ser o funcionamento da estação. A montagem das bombas foi iniciada no mês de março. Cada uma delas pesa cerca de 100 toneladas, o que equivale a 100 carros populares. As águas que vão passar pelos canais de integração do Rio São Francisco não vão beneficiar apenas os grandes centros urbanos do Nordeste. Vão também abastecer centenas de pequenas e médias comunidades que vivem no semiárido nordestino. Ao todo, mais de 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Pessoas como o operário Luiz Carlos da Silva. Ele não só vê o desenvolvimento chegando na cidade dele, Cabrobó, a 170 quilômetros de Petrolina, como faz parte da construção do canal de transposição do São Francisco, que passa bem perto da cidade. Foi muito importante porque gerou muito emprego, gerou muitas pessoas da rua que estavam sem trabalho. Foi bom, né? O pico mesmo de contratação deve se dar mais em torno de um mês, dois meses, chegando próximo de 11 mil funcionários, a gente acredita. Essa obra está gerando, para nós é uma riqueza, né? Inaugurar uma etapa, uma fase, não, não tem. A gente, na verdade, é um processo contínuo de conclusão de unidades e já teste e operação dessas unidades. No segundo semestre, a gente, com certeza, já vai ter várias unidades já, não só concluindo, como também já chegando água. E eu não tenho dúvida, em 2015, nós chegaremos com essa obra completamente pronta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho